e é cansativo ler PDF no Kindle saiba como converter o PDF para o formato Kindle logo após a vinheta Olá seja bem-vindo ao canal imagem na teia eu sou Augusto e nesse vídeo você vai aprender a converter livros em PDF para o formato Kindle usando o calibre e se você gosta desse assunto deixa seu like os links estão na descrição desse vídeo junto com o link de um outro vídeo do canal sobre como é ler livro PDF no Kindle e tem outro modo de converter também agora vá para a frente do seu PC e vamos converter estes PDFs para o formato Kindle juntos agora para a página do calibre aberto eu vou vir aqui em download e vou escolher Windows e agora eu vou fazer o download do calibre para o meu computador o download concluído clico nele e vou aceitar os termos da licença vou instalar clico sim aguardo o termo da instalação e deixo selecionado o launch calibre e clico em finalizar o calibre aberto agora eu preciso de um livro para colocar aqui eu vou pegar como exemplo um livro aqui do domínio público ponto gov.br então vai o Fernando Pessoa pesquisa vou nesse aqui mesmo bem formato PDF esse aqui é o tamanho do arquivo vou baixar bem o livro está com essa cara aqui beleza agora vou fazer o download dele para o computador pronto vou abrir esse arquivo e aqui no calibre tem dois modos de fazer a adição de livros aqui a primeira é vindo aqui no botão adicionar clico no arquivo clico no arquivo clico abrir ou eu posso arrastar o arquivo aqui o arquivo já está selecionado agora eu clico aqui em aqui agora eu clico aqui em converter livros se tiver mais de um livro que você queira converter de uma vez só clica nessa setinha para baixo e clica conversão em massa tá como é um só eu vou clicar aqui aqui lembrando que ele tem que estar selecionado tá então aqui ó selecionei clico converter livros aqui na aparência a primeira informação a gente tem o formato de entrada está em PDF PDF o segundo formato de saída está em .mob formato do Kindle você pode escolher também o AZW3 que também é formato Kindle seria bom você fazer esse teste para saber qual que fica melhor para o seu Kindle e aqui na aba metadados você tem a capa você pode alterar a capa você pode ir no Google botão direito do mouse em cima da imagem clica em copiar imagem ou você pode clicar com o botão direito e salvar a imagem e aqui nessa pasta azul você vai escolher a imagem da capa que você quer alterar e você vai utilizar essa opção aqui usar a capa do arquivo origem e aqui você tem alguns campos que você pode personalizar então aqui tem o título do livro os autores né o autor ordenado editora etiquetas série aqui em processamento heurístico você ativa muda aqui para 05 o fator de eliminação de quebra de linha para não ficar as linhas muito distante da outra depois clica em configurar página e aqui no perfil de saída você vai escolher o formato do seu Kindle eu vou escolher a opção purple white mas você pode testar com os outros formatos para ver qual melhor se adequa ao seu Kindle perfil de entrada pode deixar o padrão mesmo em estrutura de dados aqui você pode alterar o capítulo né traduzindo aqui para português né o aqui o capítulo aqui é para capítulo aqui para prólogo e aqui no final para capítulo mas eu não vou mexer nisso agora e aqui em índice você tem o limite de capítulos então isso aqui é importante porque se tiver menos que seis capítulos vai estar tudo beleza se tiver mais de seis capítulos ele pode dar algum problema na hora de converter então esse número você pode colocar no valor mais alto a não ser que você conheça o livro e saiba a quantidade de capítulos que ele tem tá então aí você coloca o limite de capítulos que o livro tem bem a última informação na última alteração que a gente tem é aqui agora eu clico em ok e ele vai fazer a conversão então aqui embaixo você verifica as tarefas clicando nela lhe mostra como é que está o progresso bem ele fez em seis segundos e se você não quiser e fica aparecendo aqui você pode selecionar a tarefa e clica em ocultar tarefas selecionadas pronto aí fica mais organizado para você acompanhar o que que está sendo feito e o que já né do que já foi feito e pode fechar essa janela aqui no visualizar se você clicar aqui na setinha para baixo e clicar em formato específico ele mostra para você em qual formato você deseja visualizar então aqui no mob ele vai simular esse livro dentro do kindle então eu vou deixar o mob selecionado clico ok e aguardo como se fosse um emulador de kindle abrir pronto ele abriu essa aqui é a capa você clica nele e com as setas do mouse você pode ir navegando dentro do livro se você clicar com o botão direito do mouse ele abre o menu como se fosse o do kindle né só que com algumas opções a mais aqui você tem a opção de imprimir né beleza agora pode fechar e agora eu vou transferir este arquivo convertido para o kindle o kindle o lugar aqui no no cabo usb e ele vai abrir como se fosse um pendrive e aqui repara que ele mudou então agora é só clicar aqui em enviar para o dispositivo pronto pronto ele já mandou e agora eu clico aqui na setinha para baixo e clico EGTER dispositivo beleza beleza vou tirar o cabo tá vendo o livro o livro já está aqui então agora se eu clicar nele aqui ele já abre para poder fazer a leitura e aqui você tem todos os benefícios né do livro convertido bem e converter livros em pdf para o formato kindle ele torna a leitura mais confortável bem ele pode haver perdas durante a conversão e no caso das capas ele às vezes às vezes ele dá problema então na hora de você fazer a conversão pode ser que ele deu um probleminha lá no 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 arquivo mas funciona bem e agora que você aprendeu a converter livros em formato pdf para o formato kindle usando o calibre e inscreva-se no canal e ative as notificações aproveita e compartilha com seus amigos no card acima eu deixo uma playlist relacionada ao assunto por este vídeo só espero ter ajudado agradeço por ter assistido e até o próximo vídeo e aí e aí e aí e aí e aí Amém.